Opa! Eu sou Fábio Dutra e o vídeo de hoje vai ser muito diferente do que você já me viu e me ouviu falando. Eu quero te fazer uma pergunta. Você tem medo de quê? É isso mesmo. Você tem medo de quê? Saiba que o medo é aquilo que freia você de realizar os seus sonhos, os seus objetivos e os seus desejos. Mais de 98% da população mundial tem algum medo. E esse é justamente esse medo que é um grande bloqueador na vida das pessoas. Deixa eu te falar uma coisa. A vida é uma aventura, onde dessa aventura todo mundo vai sair morto. Sim, não sai ninguém vivo dessa aventura. Diante disso você já está se matando hoje por quê? Do que você tem medo? Saiba que mais de 90% desse total das pessoas que têm medo, têm medo de pobreza. E é justamente por ter medo de pobreza que faz essas pessoas assumirem empregos que odeiam, vão se arrastando a trabalhar, no domingo já estão sofrendo pensando no emprego. Aguenta sapo, desaforo. Vive uma vida que não era para estar vivendo justamente porque quer o certinho todo mês. Porque morre de medo da pobreza. Tem mais medo de tentar do que se manter no mesmo lugar onde está. Reclama de onde está. Mas tem absolutamente medo de tentar alguma coisa diferente. E acha que sucesso tem a ver com aquele emprego que ela odeia, mas só porque ela recebe aquele certinho todo mês. Eu não estou falando desse certinho ser baixo valor não. Tem muita gente com alto salário. Eu mesmo tenho um amigo que trabalha numa grande empresa, numa grande multinacional, que fala para mim assim, Fábio, eu ando com o meu contra-cheque preso no para-brisa do carro. Toda vez que eu lembro de pedir demissão, eu olho para aquele para-brisa ali, eu olho para aquele meu contra-cheque. E aí, ou seja, ele com medo de sair daquilo ali, prefere aturar o emprego que ele odeia. Eu quero te perguntar, você tem medo de quê? Tem gente que tem medo de ser rejeitado. Tem gente que tem medo da opinião alheia e nunca tenta nada. Fica sempre na mesmice, escondidinho ali. Se ninguém perguntar nada para ela, está ótimo. Vai numa palestra, fica no canto encolhido. E se o palestrante chega perto, já começa a ter frio na barriga. Odeia se expor. Se você soubesse como é que é a mente de uma pessoa que não tem medo, e você comparasse a mente de uma pessoa que é medrosa, você vai ver como essa pessoa que não tem medo, ela decola e vai longe. Você tem medo de quê? Você vai ficar até quando tendo esse medo? Pause esse vídeo agora, escreve no papel e na caneta. Pega uma caneta na mão, escreve no papel. Fala o que você tem medo. O que você tem mais medo? E às vezes você vai se dar conta de quão ridícula é esse medo que você tem. Eu não estou menosprezando o seu sentimento. Eu estou dizendo que às vezes esse medo a gente vai criando monstros e fantasmas e esse medo bloqueia você, de você ser quem você nasceu para ser, o gigante que você nasceu para ser. Não importa a condição. Deixa eu te falar, um dos maiores escritores brasileiros, Machado de Assis, nasceu em família pobre, os seus pais eram analfabetos e nada o impediu de ser o escritor que ele foi. Brasileiro. Isso não foi agora não. Isso tem mais de 100 anos. Não é porque você nasceu num berço pobre que você está fadado a viver dessa forma. Você tem medo de quê? Você tem medo de abrir sua loja e você continua ouvindo desaforo atrás de desaforo? Calma. Eu não estou falando para você sair amanhã do seu emprego. Eu estou falando para você tomar uma decisão dentro de você. Tomar uma decisão de você botar no papel, botar os seus medos e ver que muitas das vezes esses medos são ridículos. Mas, Fábio, eu não tenho dinheiro para abrir o meu próprio negócio. Então, desde já, planeje quando você vai abrir o seu negócio. Aí você vai ver que os seus dias, ao invés de você ir desesperado para o trabalho, você vai motivado, porque agora você tem um plano onde você quer chegar. A falta de um plano deixa as pessoas com medo. E as pessoas que não têm plano, geralmente vivem uma vida depressiva. Quando você tem um plano e tem clareza daquele plano, você vai para aquele trabalho que antes você ia se arrastando, você vai com tesão e motivado. Fala, não, eu estou indo porque eu vou realizar o meu sonho. E ali você faz um plano de como é que você vai juntar o recurso financeiro que você precisa para abrir o teu negócio. Você tem medo? Ou você já se acostumou a reclamar? Você reúne com seus amigos e quer reclamar? A grande graça está na reclamação. Repara bem, quando eu te falo para você botar no papel o seu medo, você vai ver que na maioria das vezes, o que aparece é um grande vício que você tem de reclamar. E você vai ver que na verdade, na verdade, você está fazendo muito pouco para sair dessa situação de medo. Deixa eu te falar uma coisa. Um circo, antigamente, pegava-se um elefante bem pequenininho, amarrava o elefante no tronco de uma árvore. Ele tentava andar e não conseguia. Ele se esforçava para andar e não conseguia. E ele crescia amarrado. Ele tentava andar e não conseguia. Tentava andar e não conseguia. O elefante ficava grande. Pegava o elefante grande e colocava no circo. Amarrava o elefante na perna de uma cadeira. Uma cadeira de madeira. Só que o elefante passou a infância e a adolescência dele preso. Ele nem tentava mais sair dessa cadeira. Ele acreditava que a vida dele era preso a alguma coisa. Não se enxergava capaz de sair daquilo. Mas se ele conseguisse dar um simples passo, ninguém ia segurar ele dentro do circo. Amigo, hoje, talvez, você esteja preso a uma perna de uma cadeira. E a perna da cadeira seja o seu medo. Você só precisa dar um passo e acreditar em você. Amigo, teu sonho é abrir tua loja, teu negócio. Vá na direção do teu sonho. Não vá atrás, não. Vá na direção do teu sonho. Escreve agora o que você tem medo. E quais estão os teus sonhos. Escreve assim, o que preciso fazer para transformar esse medo que bloqueia a minha ação em resposta e a ação. Para atingir esse meu sonho que eu tenho. E vai ser o primeiro grande passo que você vai dar em direção ao teu sonho. O teu sonho é empreender. O teu sonho é ser empresário, é ser empreendedor, é ter o teu próprio negócio. Vá na direção do teu sonho. Você é perfeitamente capaz. Os empresários mais bem-sucedidos do mundo não tiveram grande educação, grande faculdade, grande estudo, grande ensino. Eles tinham fé. Eu não falo de religião. Eu falo de certeza das coisas que você não pode ver. Vá na direção do teu sonho. Para de ouvir a opinião dos outros. Tem muito apagador de sonho aí falando e buzinando no teu ouvido. Ah, é crise, é governo, cuidado, vê lá. O certinho todo mês, o certinho todo mês. Lembra, você talvez seja preso a uma perna de uma cadeira. Só depende de você. Sai correndo. Um forte abraço. Um rumo extraordinário. Eu te espero do outro lado no sucesso.